Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. No vídeo de hoje, vamos repercutir alguns trechos da entrevista exclusiva que Rafael Menin concedeu à rádio Itatia. Ele falou de diversos temas importantes. Antes de mais nada, deixa aquele like. Curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. No vídeo de hoje, tem um oferecimento da BraxBet, que é a casa de apostas que chegou pra ajudar a você fazer uma grana extra com apostas esportivas. É isso mesmo, na BraxBet você tem cotações altíssimas nessa Copa do Mundo e streaming de vários jogos ao vivo, sem contar com um cassino de mais de 300 jogos pra você brincar à vontade. A sua primeira aposta na plataforma vai ser totalmente por minha conta. É isso mesmo, uma BraxBet de R$10,00 pra você que faz o seu cadastro e o seu primeiro depósito. Clicando no link que eu deixei aqui embaixo, no comentário fixado. Não perde tempo, tem um super bônus te esperando. BraxBet, a Bet do Brasil. Agora, vamos fora do galo. Bora trazer alguns trechos importantes dessa entrevista que Rafael Menin concedeu em um momento extremamente ímpar da história do Atlético. Recentemente, tivemos uma reunião que pegou fogo. Muitas polêmicas, muita treta. De um lado, o Alexandre Calil. De outro lado, o Ricardo Guimarães. Porém, a família Menin, eu acho que realmente ela tem que ser muito festejada pelos torcedores. Porque é uma família que chega, tanto nas entrevistas do Rubens Menin, tanto nas entrevistas do Rafael Menin, apazigua a situação, mostra clareza, mostra ética, mostra profissionalismo e mostra gestão. Mostram que sabem entender que o Clube Atlético Mineiro tem que ser profissionalizado, que o projeto tem que ser seguido da melhor maneira possível. Então, em primeiro lugar, vamos ver o que o Rubens Menin falou a respeito da Arena MRV, que já tem mais de 90% das suas obras concluídas. Esse projeto começou em 2014, já são oito anos. Quando a gente olha para trás, a gente vê que naquele momento era quase que um devaneio. Era algo tão distante da realidade do Galo, um clube sem capacidade de investimento, nenhuma capacidade de investimento, fazer um ativo desse valor, que vai ser a melhor arena da América Latina, foi um corajoso demais. Mas só foi possível chegar até aqui, porque houve uma participação de um grupo muito grande de pessoas, que acreditou nesse sonho. O Conselho apoiou a todo momento e a torcida do Galo, essa massa incrível, comprou o projeto desde o primeiro momento, comprou os camarotes todos, comprou 5 mil cadeiras, engajou absurdamente com o projeto. E depois de tantos anos, primeiro a gente viu lá a terra em plenagem, depois a fundação, aí começou a subir em estrutura e hoje está quase para outra arena. Então hoje está muito próximo de virar realidade, mas quando a gente olha, volta para trás, é quase que inacreditável que a gente tenha chegado a esse ponto. Foi o único estádio que não teve um apoio, os estádios da Copa tiveram investimento público, todos tiveram. E a gente conseguiu, a duras penas, fazer um estádio do zero com o recurso do Galo e do Atleticano. Então é uma vitória enorme, que mostra a força, a paixão do Galo, só ela possibilitou que esse sonho virasse realidade. O Henrique, foram dois dificultadores. Primeiro a gente demorou talvez uns dois ou três anos a mais para começar a obra, e aí infelizmente a gente pegou uma inflação galopante, os custos aumentaram 40%, cimento, concreto, aço, todos os insumos aumentaram muito nos últimos três anos. Então esse é o primeiro ponto. E de fato a gente não esperava um volume tão grande quanto a partida. Quando a gente orçou o projeto, a gente orçou lá com acho que 20 milhões, 10, 20 milhões de reais, e o número final vai ser perto de 250 milhões de reais. Claro que dificultou muito, mas vamos conseguir concluir a arena há muito pouco tempo. Além de falar sobre a Arena MRV, Rafael Menin falou bastante a respeito da SAF do Galo, que certamente tem tudo para ser um sucesso e transformar de uma vez por todas o futuro do clube. O que a gente quer é fazer um modelo diferente do que foi feito até agora no futebol brasileiro. As SAFs foram feitas em uma velocidade muito grande porque era sobrevivência. O Cruzeiro foi assim, o Botafogo foi assim, o Vasco foi assim também. E a gente está fazendo no Galo um modelo com mais calma, com mais tranquilidade, com mais debate, e será assim e continuará sendo assim. Foram mais de 100 investidores acessados. Chegamos aí no final com oito non-deals, desculpa, non-bidings, e depois caminhamos para um ex-funil, caminhamos para um fundo que nós entendemos que é o que representa melhor o que a gente busca como a SAF ideal. A gente acha que com esse modelo, o conselho tendo voz ativa, um investidor com uma visão de curto, médio e longo prazo, a gente conseguirá um equilíbrio, sempre respeitando a história do clube, respeitando as ambições do clube, mas também tendo as ações gerenciais do futebol, administrativas, de investimento, de redução de dívida, isso tudo caminhando de forma equilibrada. A gente vê o nosso rival, por exemplo, ele terá que fazer um exercício muito grande, ser muito austero, para primeiro pagar a dívida e depois voltar a investir no futebol. E o que a gente está buscando fazer é trazer as melhores ferramentas gerenciais, garantir governança, garantir transparência, debelar a dívida, mas também aumentar a capacidade de investimento do clube. Existe uma discussão que a gente pode avançar ou não nela, se outro ativo entra ou não na SAF, obviamente se entrar em outro ativo significa um investimento muito maior por parte do investidor, então serão escolhas. A gente pode fazer uma SAF um pouco mais enxuta, com um investimento muito bom, como eu disse, a gente pode reduzir as dívidas drasticamente, e ainda tem um recurso para investir no futebol, mas se for um entendimento do conselho e da torcida, que a gente pode colocar eventualmente mais algum bem na SAF, a capacidade de investimento da SAF vai ser muito maior. E aí vai ser uma escolha de qual caminho a gente deve seguir. Mas eu acho que o ponto principal é que qualquer que seja o caminho, a gente tenha uma segurança, que é o que vai colocar o Atlético em uma prateleira ainda mais elevada, vai permitir com que o Atlético seja um time ainda mais competitivo. O Henrique, o que eu posso te falar, como a gente conduziu esse processo com muita profundidade, com parceiros muito qualificados, mesmo tendo a característica de ser um time de Minas Gerais, é um time com uma torcida muito engajada, com 8 milhões de torcedores, que já vem fazendo um trabalho há dois anos para se organizar, tem muita coisa boa acontecendo no Galo, vamos ter a Arena, Então o Galo é um ativo altamente desejado, se eu posso te adiantar. E o que já foi proposto, não posso te falar valor nem percentual, a gente pode assegurar que será a SAF mais valiosa e com menor percentual vendido, se comparado com as cinco SAFs anunciadas até agora. Então a torcida pode ficar tranquila, pensando em bom negócio, em montante financeiro, capacidade de investimento, de novo, o conselho ter voz ativa, a SAF do Galo será, dentre as já anunciadas, a melhor SAF de todas. Além da Arena MRV, além da SAF, Rafael Menin também falou a respeito do planejamento envolvendo o futebol, a chegada de Eduardo Cudê e também possíveis contratações. Se você não deixou o seu like, deixa o like agora, você vai acabar esquecendo, curte o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe nos grupos do Galo, porque agora, sem mais delongas, vamos ver o que Rafael Menin falou a respeito de contratações, saída de jogadores e Eduardo Cudê na cidade do Galo. Mas a gente tomou a decisão do Cudê com muita convicção, não é uma decisão que foi tomada só pelo Rodrigo, nem só pelo Sérgio, nem só por mim. Então a gente procura olhar vários critérios, técnico, financeiro, trabalho, possibilidade de adaptação ou não, estilo de jogo, como é que o técnico, o estilo do técnico em relação ao elenco do clube. Então são muitas variáveis, e aí nós entendemos que o Cudê era o nome correto no momento do clube. É um técnico muito trabalhador, com uma história vencedora no Brasil, um técnico jovem que quer ganhar. Doido igual o Galo. Exame psicológico, vocês não fizeram, eu tenho certeza, porque ele é meio doidão, né? O Cudê é um técnico muito intenso, é um workaholic, então a gente acha que para o momento do clube isso é fundamental. Em relação ao jogador, é claro que eu não vou falar aqui, mas é natural que em toda a temporada... Fala dois aí, Rafael, pelo menos dois, né? Porque estão falando que vão chegar uns 20, brincadeira, né? Mas tem alguma coisa de adiantado? O que você puder falar aí para quem está acompanhando aí, Tatiá? É o momento do Galo, não é o momento da gente reconstruir o elenco, né? O Galo teve um ano de 21 muito bom, um ano de 22 decepcionante, mas o elenco é muito bom, né? E o que a gente quer fazer nesse ano é uma movimentação, então talvez vão sair três ou quatro, e vão chegar três ou quatro, e como tem que ser, né? O momento do Galo não demanda uma ruptura no modelo de futebol, não tem por que mandar dez jogadores embora e contratar dez. Nós já vimos no passado que esse modelo não funciona, né? E o ajuste vai ter, a gente espera que a gente possa começar o ano de 23 com o elenco um pouquinho melhor que o elenco de 22 e continuar sempre esse movimento, né? É poucos ajustes, eventualmente rejuvenescer um pouquinho o elenco, mas fazer com muita ciência, com muita calma, porque não é motivo, o elenco do Galo não demanda uma movimentação tão grande. E é como a gente deve fazer, o Rodrigo está trabalhando muito, não tem férias, os jogadores são diferentes do Rodrigo Caetano, e tem um time grande lá com ele do Siga, o Codê também já está participando, então vai ter muito trabalho para a gente se errar, errar o mínimo possível, né? Vamos tentar acertar em todas essas movimentações de entrada e saída, né? Vamos fazer com muita ciência, com muito cuidado, para a gente ter um ano de 23 tão bacana quanto foi o de 21 e melhor do que o ano de 22. Então, conforme você viu, um dos principais mecenas do Atlético e um dos mais importantes, deixou muito claro a sua visão a respeito da SAF, da Arena MRD, do futebol em 2023, parabenizar o repórter Henrique André, que fez essa entrevista espetacular, eu vou deixar o link para você acompanhar na íntegra aqui embaixo, lembrando que esses trechos foram tirados, e apenas um resumo, a entrevista completa, você acompanha lá no canal do YouTube da Rádio Itatia. Eu achei muito feliz essa entrevista do Rafael Menino, nesse momento, né? Em que falou-se muito nas polêmicas envolvendo a reunião do Conselho, em um momento de excursão da SAF, em um momento que o Atlético já planeja a próxima temporada, ele se mostrou realmente muito claro, objetivo, visando a todo momento o crescimento do clube. Eu acho que tem que ser simples. As diferenças políticas, elas têm que ter deixadas de lado, né? O melhor tem que ser para o Galo, o melhor tem que ser para o clube. A instituição não pode ser feita de palanque político, conforme algumas pessoas querem fazer. Então, eu acho que o Rafael Menino está mais do que certo, tem o meu apoio, tomara que realmente esse projeto do Galo, né, que vem crescendo a cada dia, dê realmente certo, com a Arena MRV, com a SAF, e o clube, obviamente, lutando por todos os títulos nas próximas temporadas. Eu gostaria de saber a sua opinião, a respeito de tudo isso que eu trouxe no vídeo de hoje. Não esquece, pelo amor de Deus, de deixar aquele like, de se inscrever no canal, compartilhar nos grupos do Galo, que eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento, com muito mais notícias do Galo, especialmente para você.